Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. O tempo prossegue instável nesta quinta-feira, mas ainda pode ter pancadas de chuva ao longo do dia. As temperaturas ficam amenas e em algumas cidades os ventos podem chegar até 80 km por hora. Vamos dar uma olhada nos dados. Aqui em Erechim a mínima será de 10 graus e a máxima de 14. A umidade do ar fica em torno de 62% e pode chover ainda cerca de 20 mm. Em faxinalzinho a mínima será de 10 graus e a máxima de 15. E em centenário a mínima será de 12 graus e a máxima de 16. Mais informações e também outros detalhes sobre o tempo você acompanha ao longo da nossa programação.